Em conflito, Caio ouvindo seu comentário sobre o Salmo 23, hoje fiquei muito angustiado Ao longo da minha vida tenho lido o episódio de síndrome, tenho tido, perdão, tido o episódio de síndrome do pânico Estou com 48 anos, a questão é que eu sou pastor E mesmo fazendo parte de uma igreja histórica, tenho já há alguns anos mergulhado no Evangelho da Graça E tentado descansar no pastor Jesus Frequentei minha infância e parte da idade adulta, uma igreja pentecostal dessas bem legalistas Mas há 20 anos eu saí de lá Meu conflito é, como posso pregar a graça e a paz do Evangelho E conviver com essa síndrome do pânico Que como você sabe, é o extremo dos transtornos da ansiedade Depois de 3 anos sem tomar qualquer medicamento Agora, há poucas semanas Essa semana, não sei Isso veio sobre mim com toda a força Caio, não tenho inimigos Mas se tivesse, não estaria, não desejaria o pior deles É, uma tortura É, isso a eles É desesperador No passado já passei por cura interior Cura interior rola, né? É, cura interior Aquelas coisas todas aí Cura interior, quebra de maldição E outras loucuras E hoje tento mergulhar na simplicidade do Evangelho E você tem sido bênção já há vários anos Pois sempre que possível assista aqui o Papo de Graça Me ajude Síndrome do pânico é uma doença É apenas uma doença como qualquer outra Ele faz uma pergunta Como posso pregar a paz que excede a todo esse entendimento E depender de remédios fortíssimos Para ter essa paz Não, esses remédios não dão a ele essa paz Se ele não tivesse paz Esses remédios não iriam dar a ele as funcionalidades Que ele tem tido A ponto de poder e de conseguir pastorear Pessoas Isso apenas mostra que Ele tem uma funcionalidade Característica De uma estabilidade Mais profunda Do que o problema com a síndrome do pânico Do que a condição Psicológica da síndrome do pânico Então, o que existe nele É o sofrimento Que a maioria dos evangélicos e religiosos tem Nesse sentido Especialmente os de natureza pentecostal Não é hoje o caso dele Mas ele foi criado e passou um tempo na infância Num ambiente pentecostal Onde a ênfase era Toda e qualquer doença mental Não é doença mental É opressão É imposto É sujeição espiritual É coisa do maligno É o que no geral se ensinava na infância dele Ele tem quase 50 anos Então ele ainda pegou Boa parte dessa doutrinação Na infância dele Na igreja pentecostal Sem falar que Boa parte das igrejas históricas Isso não tem ênfase Mas é uma crença latente Presente Em muitos crentes Nas igrejas históricas Então a carga Moral que o cara carrega De interpretação negativa Da enfermidade Da sua dor É enorme Ele não consegue dizer Bom Eu estou com câncer no pâncreas Mas eu posso pregar Ele não consegue dizer isso Apesar de eu estar com câncer no pâncreas Eu posso pregar Ele não pode pregar com câncer no fígado Ele não pode pregar com AIDS Sendo HIV positivo Pode ou não pode? Pode pregar ou não pode pregar? Corta aqui pra mim por favor Pode ou não pode? Agora Por que que A síndrome do pânico Gera em você essa angústia? Caio Como eu posso pregar Sofrer de síndrome do pânico? Número um É porque ela está vinculada A uma fragilidade de natureza psicológica E aí se assume no meio religioso Que a psique do crente É inatingível Que a psique do crente Não será tangida por trauma Dor Medo Retração Ou não Produzirá nenhuma evolução Sindrômica De um conjunto de fatores Que culminarão Numa angústia de pânico nele Que ele nem bem entendeu as causas ainda O que se diz é isso Se for problema de unha Tá bom Se for na cutícula Pode até ser Se for na pele A gente compreende Se for no fígado Se for isso Se for aquilo Na cabeça e na psique Não pode Aí a partir Desse dogma Estabelecido De aonde A alma Ou aonde a vida humana Não sofreria nada Pelo decreto dogmático Dos crentes Que não está escrito Em lugar nenhum Ao contrário O que a escritura Nos deixa ver É o oposto disso Na escritura O profeta Isaías Nos diz Olha Vai surgir o caminho Esse caminho Que Deus chama De caminho santo No qual Muitos andarão E aqui se diz Nesse caminho santo No qual Tantos andarão Somente o imundo É que não Passará por ele Mas Aqui O que o profeta Isaías Vem e diz É Nele Até o louco Andará E não errará O caminho Até o louco Cara No caminho Santo Mas por causa De dogmas As pessoas Ficam Dogmas criados Pela religião Pelos homens Ficam sofrendo Uma barbaridade Quando na realidade Meu querido Se você tem um quadro Profundo De síndrome do pânico Até que haja Esclarecimentos Melhores Do quadro Eu sugeriria a você Se a gente tivesse conversado Há quatro anos atrás Ou cinco Eu diria Não pare de tomar os remédios Porque ninguém para De tomar remédio Para câncer O cara faz Quimioterapia Há cinco anos Até encontrar Remissão Radioterapia Mas na cabeça É uma culpa moral Tão grande De estar tomando Remédio Para as emoções Não é para paz Esses remédios Não dão paz Eles acalmam a emoção Esses remédios Não dão paz Eles diminuem a ansiedade Orgânica Química Esses remédios Não trazem paz Eles apenas Dão equilíbrios químicos À mente Que está no estado Que está Porque o cérebro Se desequilibrou Porque a própria alma Sofreu algum trauma Que atirou do eixo E prejudicou De maneira neural Antes de neuralmente Criou Mecanismos psicológicos De repetição amedrontada Que acabaram Criando Uma plastificação Do cérebro Em torno Daquela sinapse Que fica agora Repetida em você E o remédio Entra como um elemento Que quebra o ciclo Como quebra em tantas outras áreas Do nosso corpo Quebra o ciclo Então eu teria dito a você Não pare de tomar o remédio Tanto quanto Não pare de pesquisar As causas da síndrome Do pânico Porque tem alguns pânicos Que tem causas Que se transformaram Já Em Circunstâncias Já Detectável Neuralmente Já formaram A sua sinapse E que o remédio Controla E a terapia Vai ajudando você A enxergar Para ir quebrando Tem outras manifestações De síndrome do pânico Que são meramente Traumáticas Por episódios Não existe uma descrição Única Para a síndrome do pânico É uma descrição Tão lata Tão ampla Que você Precisaria continuar Pesquisando Com um Psicoperapeuta Sensível Não parar de tomar os remédios Não parar a pesquisa E não ficar com essa angústia De dizer Como é que eu vou pregar Pregue como Jeremias Que era um grande angustiado Cara Lê aqui O profeta Jeremias Isso é um gemido só É uma angústia só Os salmos Tem mais salmo De dor e de gemido Tem mais pregação Nos salmos Na hora da dor Do que quando os caras Estão Pulando de alegria Tem os salmos De alegria De júbilo Mas os salmos Que mais marcaram A consciência da humanidade Foram as pregações E as orações Feitas na culpa Na agonia Na dor Na fraqueza A própria palavra de Deus Diz Que o poder de Deus Se aperfeiçoa na fraqueza Mas a gente diz Menos a fraqueza mental Menos a fraqueza psicológica Pois bem Um cara com síndrome de pânico E que seja um homem Na graça de Deus Quebrantado Vai se tornar um pastor Muito mais brando Generoso Meigo Inclusivo Perdoador Compassivo Misericordioso Com os outros Porque ele mesmo Carrega um espinho Na carne Na alma Uma fraqueza Uma debilidade Que faz com que ele Não se glorie Nunca nele mesmo Jamais E portanto Passa pregar Salmos Salmos Pregue no dia No dia da tristeza Pregue no dia Do medo Abra salmos De pessoas Que estavam Com pânico E se sirva deles Releia o profeta Jeremias Veja o Espírito Santo Superabundando Na vida do deprimido Veja a graça E a revelação De Deus Chegando Numa alma Que existia Num estado De poço De foço De dor De lamentação De angústia frequente Porque Deus É Deus De alegria Mas a alegria De Deus Também Sabe conviver Com as tristezas E nostalgias Dos homens Como diz o Salmo 139 Se eu subo aos céus Lá estás Mas se eu faço A minha cama No mais profundo abismo Lá estás também Ou como Paulo diz Aprendi a viver contente Em toda e qualquer circunstância Eu sei Sei ser de Deus Com síndrome do pânico E sei ser de Deus Forte mentalmente Sei Eu nunca tive Nenhuma síndrome do pânico Crônica Mas já contei aqui Mais de umas 10 vezes Duas ou três experiências Que eu tive E uma delas Em julho de 91 Quando de súbito Eu fui tomado Por uma coisa forte Que eu pensei que dela Eu não voltaria Nunca mais E eu não sabia Nem Que um homem Com a minha constituição Mental Espiritual Psicológica E com as minhas decisões Tão enraizadas Pudesse ser suscetível Aquele tipo De pânico Que me possuiu Sem que eu pudesse explicar E que me inviabilizava Até pra pular Na piscina Da minha casa Só tinha um metro e meio De profundidade No raso E me parecia O oceano índico Ou o meio do pacífico E a minha mente dizia Não é nada disso Mas eu era tomado Pelo fluxo De um pânico Inexplicável Foi logo depois Do tempo Que eu tive As piores conversas Com o Macedo E cheguei a conclusão De que os evangélicos Tinham botado Um pé Que não tinha Numa estrada Que não tinha mais volta E me bateu Uma tristeza Tão profunda Que gerou Um pânico Em mim Abismal De angústia Que veio a sair Quando eu fui Enfrentando E levando No peito Pregando Com aquela dor Orando Com aquela angústia Aliás Meu amigo Eu lhe digo o seguinte Tudo que pela graça De Deus Eu pude vencer Até hoje Na vida Eu tive que vencer Encarando E fazendo as coisas Mais sublimes Enquanto as realidades Mais doídas Estavam presentes No meu ser Faça portanto Como todos aqueles Que andaram Com Deus Fizeram Porque o meu justo Apesar da síndrome Do pânico Viverá É pela fé Em nome de Jesus VNVTV O canal é você VNVTV 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 VNVTV